Fala aí seus malucos, é o seguinte, quer ganhar um passe royale nesse vídeo ainda? Então a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever agora aqui no canal Porque você vai ganhar neste vídeo um passe royale Mas tem que estar inscrito, então bora lá, bora pro vídeo E aí Clasheiros, beleza? Bruno Clashe na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, já estamos aqui de volta pra começar a jogar Sim, final de semana eu tava aí num evento no Rio de Janeiro Mas voltei e agora que eu fui ter tempo de entrar no jogo Pra poder aí começar a temporada 2 efetivamente, manos Bom, já estamos aqui na minha conta principal, tá com 5.050 troféus resetado E bom, é o seguinte, a gente precisa comprar aí o passe royale O passe royale da temporada 2, o naufrágio Inclusive com aquela torre do rei linda demais, manos Bom, é o seguinte, eu vou comprar esse passe, mas eu não quero comprar sozinho Eu não quero participar do passe royale sozinho Então eu vou dar pra vocês um passe royale neste vídeo, manos Bom, pra conseguir dar esse passe royale nesse vídeo pra vocês Eu vou precisar de duas coisas de vocês Primeira coisa, agora estoura o botão do like desse vídeo, mano Temos que chegar aí a no mínimo mil likes nesse vídeo Pra eu poder dar o nosso queridíssimo passe royale nesse vídeo pra vocês Bom, deixou seu like? Segunda coisa a fazer Comenta aqui embaixo Hashtag eu quero Só isso Hashtag eu quero aqui embaixo Pra vocês poderem ganhar o passe royale A terceira coisa que você vai fazer é o seguinte, manos Você vai fazer aí o seguinte, você vai se inscrever se você não for inscrito Se você for inscrito, beleza, você já tá participando Se você não se inscrever, você não vai ganhar Se você não for inscrito Então, se você ainda não for inscrito, caiu nesse vídeo de paraquedas Se inscreve pra você deixar a sua chance maior Porque é o seguinte, você vai precisar ser inscrito no canal Deixar o like nesse vídeo e comentar Hashtag eu quero Porque é o seguinte, eu vou escolher uma pessoa que comentou aí eu quero E aí eu vou clicar nele e vou ver se ele é inscrito no meu canal E vou ver se ele deixou o like nesse vídeo Se você conseguiu fazer isso Você foi o vencedor do passe royale, mano Então se liga só, não vacila Bom, eu vou comprar o meu agora O meu passe royale Vamos aqui então Vou entrar aqui, ó Tem bastante coisa aqui pra poder pegar Inclusive o que eu mais quero Olha o emote, mano O emote da hora Muito legal E também tem aqui o que eu mais quero também Que é a torre A torre, a torre de areia, mano Muito legal Bom, vamos lá então Eu vou comprar o passe royale Mas eu quero dar pra vocês Então não esquece Se inscreve no canal Deixa o seu like Comenta a hashtag eu quero Que eu vou pegar uma pessoa aí do chat E vou dar passe royale Quantos você acha que eu devo dar aqui? Mano, escolhe aí Comenta aí quantos passe royale você acha que eu devo dar Aqui nos comentários Bom, vamos lá então Vamos comprar o meu Partiu Sobora E é isso, mano Ó, já autorizei aqui Agora é a hora de comprar o passe royale Partiu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Compramos o passe royale Sua compra foi realizada, ó E normalmente quando eu dou o passe royale Não dou o valor 18,90 Eu dou um gift card de 30 A pessoa consegue comprar o passe royale E ainda compra umas gemas Então, mano Não vacila Nesse vídeo É a sua chance de ganhar o passe royale E ainda ganhar umas gemas de quebra Bom Consegui Vamos então resgatar aí o que a gente já liberou Tem ouro aqui pra mim Tem baú também pra mim aqui, ó Aqueles baús que você pode dar aquela Trocada em alguma das Das cartas Aqui, vou trocar essa daqui Gelinho Não deu Tá bom Tá tranquilo Vamos no outro baú aqui, mano Pra poder ver o que vai vir Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem cura Tem algumas coisinhas aqui Beleza Vamos ver se a gente troca algum aqui Aquele eu não vou trocar, não Não sei se vai trocar aqui A nossa torre inferno Tá, veio máquina voadora Não tem problema Tá tranquilo E é isso Por enquanto é isso A parte boa também, ó Tenho que liberar mais aqui e tal Vou jogar bastante pra liberar A parte boa Eu tinha jogado aqui O destruição tropical Esse desafio E tinha perdido aí na quinta vitória Fiquei na quinta vitória Agora eu consigo continuar grátis Continuo aí na quinta E vou fechar aí até A nona partida Esse é aquele desafio De... Que você vai acabar Utilizando os quebra-muros Pra poder também ajudar você Bom, vamos lá então Vou colocar aqui, ó Uma batalha Vamos jogar uma batalha aqui Pra fechar esse vídeo Com chave de ouro Enquanto isso É o tempo De vocês poderem aí conseguir Clicar no inscrever Clicar no like E comentar a hashtag Eu quero pra poder ganhar, mano Então não vacila, mano Concorra e ganhe o Pes Royale E eu vou fazer também no Instagram E no Facebook Então não vacila Já segue em todos os locais aí Pra você não perder chance De conseguir Esse Pes Royale Na faixa pra vocês Ganhando aí A skin Da torre Ganhando também o emote Ganhando bastante coisa aí Pra você se divertir também Beleza? É isso Bom, vamos lá então Vamos começar aqui a brincadeira Vamos ver como a gente consegue Se virar ali Vou colocar aqui nosso Amigo ali também Vou colocar aqui nosso Peixe, 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 peixe Peixe maluco Peixe maluco Peixe, peixe na fuça Peixe na fuça Tá dando peixe na fuça ali Até umas horas Vai bater ali Nossa Vai tomar um dano ali De boinas Ah, filha da mãe Filha da mãe Vamos ter que tentar montar Nosso combo de golem, mano Porque tá embaçado Eu diria Tá muito embaçado Eu diria Vamos lá Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer Vou precisar do Elixir vezes dois Porque ajuda demais, né Vamos lá Vamos acostumar a montar nosso combo aqui Pra poder ver se a gente consegue fazer uma Um bom de um ataque aqui E vamos lá Vou colocar aqui minha Cabaneta ali na frente Vamos ver como vai ser Eu quero só ver a ideia Como vai ser isso aqui Vamos lá Arqueiro mágico ali Beleza Destruímos ali Vamos colocar aqui nosso Nosso gelito Pra dar aquela ajuda, né Também Vamos colocar aqui nosso Barrilzão Beleza Tá tranquilo Vou botar aqui nosso peixe Peixe maluco ali Pra tentar acabar com tudo Vamos tentando dar dano, hein Vamos tentando dar dano Vamos colocar meu Meu venenão ali também Aqui a gente tenta se virar E ajuda ali com algumas coisas Vamos botar aqui outro Arqueiro mágico Botar aqui mais um Mais uma Ajuda ali também Vamos botar dano ali Naquele lado também Pra poder fortalecer Daqui a pouco Se tudo der certo A gente bota aí Um Mais uma vez Um golem Pela primeira vez na verdade, né Pela primeira vez Bom Vamos lá então Vamos começar A doideira Coloquei o golem aqui Já coloquei o golem Beleza E aí vamos ver Se a gente consegue Ajudar o golem No ataque Já tem do outro lado ali Também o arqueiro mágico Dando muito dano Muito dano mesmo Vamos colocar aqui Nossa cabana ali Deixa eu ver se a gente consegue ajudar Vamos lá Vamos lá Vamos lá O golem vai estourar ali, né Mas não tem problema Vamos lá Vamos tentar ver Se a gente resolve aqui, ó Botar outro arqueiro mágico ali Pra poder destruir Todos aqueles goblizinhos A gente não tá Mal não, viu Não tá mal não, viu A gente tá indo ali Tá bem o negócio Tá tranquilo Já tem ali muita coisa Pra chegar ali também Beleza Tá indo bem Tá indo bem Tá indo bem Tamo quase Tamo quase chegando Vou botar mais um golem ali, ó Pra gente ver se consegue Chegar junto lá na frente Tem aí o goblizinho Tem o goblizinho ali Tá dando muito dano ali agora Agora sim Os goblins batendo Vamos colocar nosso veneno Acho que não vai dar pra ele não, meu amigo Acho que vai dar ruim pra ele, hein Acho que vai dar ruim pra ele Vamos lá Tem muita coisa chegando agora ali Vamos preparar nossos Nossa segurança ali Tranquilo também Botar um arqueiro mágico aqui também Olha lá o que segura aquilo ali, hein Vamos botar ali na frente Mais um pouco Olha lá três coroas, hein Olha lá três coroas, hein Moleque Três coroas na cabecita, mano Muito bom Deu pra segurar Deu pra atacar E fechar o jogo Três coroas na cabecita, meus amigos Três coroas na cabecita Fechamos aí sexta vitória Cinco mil de ouro E a gente vai ver aqui, ó Que a gente completa mais um pouco Do passe royale Então é isso A gente vai completando Eu vou jogar isso daqui Em live com vocês também Então, mano Se você não sabe onde eu faço live Então vacilando É no Facebook O link tá aqui embaixo Na descrição É só ir lá E assistir as lives Eu vou dar Passe royale Em lives também, galera Então Se você não conhece o Facebook ainda Já vai aí no link Se curte lá a página Porque você pode ir lá Ganhar lá também No Facebook O passe royale Começou a temporada Agora sim Eu vou dar Passe royale Pra todo mundo Em todas as redes sociais Instagram, Twitter Facebook Aqui no canal também Vai ser uma doideira Moleque Então é isso, mano Não esquece Deixe seu like Se inscreve no canal E comenta aí Hashtag eu quero Tamo junto, galera É nóis Um abraço a todos Falou Fui Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se Inscreva-se